Oi! Oi! Ow! 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 Ui, assim enojou! Onde estão os dedos? Oh, aí estão! Oi! 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 Como você faz? Oi! 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 Não, 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 não. Hi. Come here. Você vem. Esta parte. Hey. Alec. Você vê as pássas. Oi. Estas são suas antias pássas. Você precisa de novo bairro? Ok, pegue essas. Qual você quer? Os maiores ou os maiores? Olha, Alec, come. Olha, come. Alec, camina. Alec, camina. Olha, come. Quer essas? Não. Ai... Você quer essas? Estão chatas. Estão chatas, Alec. A ver, bebe, ven. Alec, come here. A ver, walk. Alec, walk. A ver, baila. A ver, baila. A ver, baila. A ver, si puedes bailar. Ponte tu hat. A ver, qual... Qual te gusta mais? Alec. A ver, tus boots. Ai, a ver, tu belt. Wow! Hey! Estás enojado? Vámonos. Es que le voltei igual. Ai, já me soñou las pantas. Ai, já me soñou... Ai, já me soñou, meu irmão. Ai, já me soñou... Ai, ja. Ai, já me soñou. Ponte o ojo a rostar da altura da la vista. E ele pensou, Alec, que se pôs ao chupô, mira Que pasa, Alec? Que trai tua abuela? Tá louca? Piensa que está llorando Estás llorando Dale un zape para que se calme, Alec Me dolió la nuca Pues para que andas de chistosita Alec, a ver ese chuponzote Alec, tú ya casi vas a high school Y andas con tu chup... ¡Au! ¿Dónde ya está ese chupón, Alec? A ver Oh, my goodness Guácala Guácala, Alec Eres un baby You're a baby, Alec Hey, hey, hey Ya, Irmán Ya me voy Dile muy chistosita Se va a caer Alec Ya, ya Para de grabar Sí Jajajaja Jajaja 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 Jajaja